Om Shanti, todos nós tivemos o maior mantra de Manu Manabhava que significa Baba diz para ter a sua mente conectada a ele e Baba está nos dando esse conhecimento de eu me considerar uma alma e tenho que lembrar do Supremo eu tenho que conectar a minha mente, a minha Man com Baba e para isso uma coisa é a Merit Vela mas também durante o dia todo eu devo estar na lembrança de Baba e o que eu tiver na minha mente eu tenho que ter certeza que nada deveria ser desperdiçado meu pensamento não deveria ser desperdiçado não deveria haver nenhuma preocupação do futuro na minha mente em cada hora eu devo ter 5, 10 minutos para me lembrar de Baba da Dipra Kashmani quando Shanti Vã estava em construção tinha muito serviço para ser feito milhares de irmãos e irmãs viriam para Karma Seva para esse serviço físico e Dadi disse queremos que a atmosfera de Shanti Vã deve ser sempre de silêncio, de paz Dadi disse que cada hora deveria ser lembrado 3 minutos de Baba então cada hora uma música tocava o poder da paz e assim também na nossa rotina cada hora devemos pegar 3 minutos onde estivermos e se for possível parar tudo o que estivermos fazendo parar se estamos em um trabalho e não podemos parar mas internamente eu posso parar meus pensamentos e tornar minha mente pacífica e uma virtude particular de Baba deveria ser lembrada e eu deveria olhar para mim dentro de mim e perceber qual é a virtude que eu preciso de Baba e se a minha mente está um pouco fraca por alguma razão por alguns pensamentos que estão vindo na minha mente frequentemente eu tenho que pensar que Baba é o Todo-Poderoso e eu sou o filho eu sou o Master Autoridade Todo-Poderosa eu tenho que pensar assim eu estou trazendo essa virtude do Todo-Poderoso para mim e eu tenho a experiência de que eu estou recebendo o poder de Baba e a minha mente vai se tornando muito forte fazendo isso e se há alguma influência da atmosfera de alguma coisa ao meu redor se alguns pensamentos estão vindo da minha mente se eu tiver pensamentos fracos Baba purificará esses pensamentos ele vai limpar Baba está levando o meu barco ele é o barqueiro e traga esses pensamentos e pense em qualquer virtude de Baba traga isso para a sua consciência e mantenha-se revolvendo sobre isso e se você estiver fazendo algo fisicamente uma tarefa e você pensa que é uma tarefa muito grande que tem muito a ser feito então tenho que trazer a minha consciência que Baba é Karavanhar Baba é aquele que faz e eu sou um instrumento eu sou um Karma Yogi quando você traz para a sua consciência esses pensamentos você vai ver como as coisas são feitas de forma fácil mas só quando eu experimento quando eu tento fazer isso e então eu também tenho que me empenhar baseado naquilo que eu sei então eu vejo sim a minha mente também se torna poderosa minha mente se torna poderosa meu corpo também e eu tenho cooperação de alguém quando eu tenho essa experiência eu quero fazer isso outra vez e outra vez e se similarmente na minha mente todas essas virtudes de Baba estão lá mas na minha prática eu preciso pensar e trazer para a consciência trazer aquele poder e isso é feito através de se experimentar de se ter a experiência preciso praticar então eu continuo fazendo isso de forma prática praticar mais ultimamente eu tenho pensado que precisamos praticar muito e então em um segundo e então em um segundo ops qualquer poder que eu precisar na mente em um segundo eu preciso trazer para minha consciência a presença de Baba perto de mim então para isso a prática é a prática que precisamos e tente essa prática e veja se funciona ou não se não o conhecimento está lá na mente no intelecto mas eu preciso trazer para a prática como as nossas sênios as dades elas têm essa especialidade de que cada palavra que é falada cada pensamento tem fé e poder neles Baba diz filho vai faça serviço faça esse tipo de serviço Baba dizia e você não podia dizer Baba não posso fazer isso não posso ir lá dade nunca falou isso porque todas eram muito obedientes a Baba então quando Baba dizia algo elas diziam Haji sim Baba vamos fazer esse serviço elas iam para esse serviço e elas tinham muito boas experiências naquelas tarefas elas ficavam imaginando como aquilo estava acontecendo então no futuro elas lembrariam daquelas experiências e eles encontrar elas encontravam alguém na rua eles cooperavam elas não tinham dinheiro precisavam imprimir algumas coisas e aquele que fazia essas impressões imprimiam e não cobravam então essa é a cooperação de Baba e isso aumenta a fé e aumenta a coragem aumentava a fé e a coragem delas elas sentiam dentro delas mas elas pensavam como eu vou fazer isso mas elas não falavam para Baba que eu não posso fazer isso porque todas eram obedientes elas queriam dizer Hadji então Baba está dizendo então isso acontecerá com certeza então qualquer conhecimento que temos dentro de nós a apresentação de Baba que temos o conhecimento que temos trará na prática muitas experiências e essas experiências aumentam o nosso ânimo e entusiasmo então independente da tarefa a tarefa é de Baba e Baba fará acontecer então agora nós vemos que quando temos um programa temos pensamentos isso não quer dizer que o programa todo estará feito será feito mas tudo se torna disponível alguém aparece e se torna cooperativo com aquela tarefa então este Man Manabhava o mantra que Baba deu é muito importante então como lembraríamos de Baba qualquer poder que eu precisar de Baba naquela consciência eu me lembro de Baba naquela tarefa que eu estiver fazendo eu trago para a minha consciência a virtude de Baba necessária e então eu olho para dentro de mim me estabilizo lembro de Baba e Baba se torna fundido aquela lembrança Baba disse ser sem corpo e todas as doenças terminarão então pratique ser sem corpo durante o dia todo eu deveria me sentir sem corpo trazer isso para a sua consciência e então experimentará eu experimentarei o remédio de Baba quanto eu posso usar desse remédio nas minhas dores e as minhas tristezas irão embora por causa desse medicamento mas eu preciso ter essa fé e me lembrar de Baba e então eu vou experimentar isso e quando eu experimento nisso ou isso eu tenho uma aquisição e a minha fé aumenta minha fé em Baba aumenta a minha mente na minha mente preciso sempre lembrar dos poderes que recebo de Baba e também na minha fama original também do amor preciso ter amor dentro de mim essa será a minha vida prática eu conto as minhas experiências a outros quando eu experimento eu conto para os outros os outros dizem e sentem que isso é verdade porque é a sua experiência e Baba diz que a experiência é a maior autoridade quando eu conto algo pela minha experiência o outro também pensa eu quero experimentar isso também então nos momentos que vierem no futuro não sabemos quais as situações em que estaremos preciso então praticar cada vez mais e Baba cooperará Baba estará sempre comigo eu não pensarei que qualquer tarefa seja impossível eu não terei esse pensamento e mesmo antes de eu ir dormir como Baba disse eu tenho que ter a lembrança de Baba dentro de mim e tem que ser como se eu estivesse indo para Baba no colo de Baba e naquele pensamento eu deveria com aquele pensamento eu deveria ir dormir e a minha mente estará muito pacífica e eu terei bons pensamentos na minha mente Aum Sancti em quan des en em em e em Obrigado.